Decoração rústica não é exclusividade das casas de campo. Elementos naturais compõem espaços trazendo tranquilidade e memórias da infância. A Amazon transforma essas ideias em realidade. Criamos de maneira artesanal, em estilo único. O acabamento vai do clássico ao contemporâneo, com praticidade e funcionalidade, criando assim ambientes aconchegantes, sem deixar de lado a modernidade e o design. Amazon. A sua casa merece essa marca. A sua casa merece essa marca.